Então, eu tava falando que tem que dar 5 libras por pessoa, entendeu? 5 pontos. Que carne isso é essa, Júlio? Você peidou? Não, você te peidou. Pedro, juro, mano. Você tá colocando com o bolinho de peça, porra. Gente, olha, pegou no frago, o Peter filmando, o Júlio soltou uma bomba. Se câmera tivesse cheiro, você estava fodido. Eu que não vou aí perto desse porco, hein. Nossa, se eu não vou até sair. Olha a cara, olha a cara. Olha, ele tava vermelho, gente. Ele tava vermelho, porque... Olha o carniço. Não vem disfarçando, não. Não vem disfarçando, não. Com vergonha, peraí. Olha aí, você aí. Opa, merda. O grande Carlinho, ela tocando seu instrumento de percussão, uma cadeira. Oricurei mandou bem, mandou bem. Galera, aqui, olha. Olha aí, companheiro. Estopa. Olha aí, meu amigo do Luciano aqui. E a galera do Churrasco aqui, olha. Tem que lutar. Eu já fumei. E ele falou, você pula aqui dentro. Eu fumei aqui dentro dessa barra, senhor. Eu fumei aqui dentro dessa barra, senhor. Mas não comei, não. Mas não comei, não. Vai ter essa barra. Você não comeu aqui dentro, mas não comei. Isso é o afeto, hein? Isso é o afeto. 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 Olha aí, galera. Estamos aqui para registrar uma cena muito cômica aqui, uma cena muito exclusiva, né? Onde brasileiros, portugueses e húngaros vão estar pulando na cama elástica. Eu estou aqui documentando tudo isso. Vamos lá, olha. Pula, pula. Pula sozinho, então. Não, não. Pula, pula. Dá o outro. Tá chato? Diz, 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 diz. Diz! Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tivemos. Nós tivemos uma festa Aqui Onde está o meu nome? Em minha cidade Estava falando, eu estou falando Nossas turno? Sim, sua turno Estamos aqui em Trafago Square Estão tendo uma Essa aqui é centro galeria Está tendo uma espécie de protesto aqui em Londres, que eu não participo e nem sei do que se trata A memória boa que me traz esses diamantes aqui é que o Brasil foi campeão da Jovem do Mundo pela última vez A Jovem do Mundo vai subir em cima deles Olha, aqui está chegando mais uma galera aí para protestar Olha, está vindo que a rua está cheia, está chegando mais gente que vai cair fora daqui e nesse protesto sempre tem confusão, né? Então vamos no bazar Cette région este aqui está agitada Olha o Big Bang a noite, que estiloso, bonito Exato, acho que estamos aqui, tem 20 minutos do mesmo lugar O Big Bang a noite, que estiloso, bonito Menina, agora eu estou vendo o filme, eu não posso ficar olhando para você, eu só estou assistindo É, esse é um bom filme mesmo, viu Hoje está a hora de colocar os cachorros, os outros saem todos lá para fora para dormir lá e deixar dormir aqui sozinha Estou com saco cheio já, todo mundo E você está rindo do que? Não sei mais o que eu faço Meu Deus do céu Deixa eu espreguiçar aqui Espreguiçar aqui Meu Deus do céu, estou em dúvida, não sei o que eu faço da minha vida Olha aí, esse daí fez uma Dois olhinhos E uma boquinha Na parte de trás da careca dele Retificando é a Malienburg, o nome do palácio Para finalizar bem o dia aqui, né Nossa E aí E aí E aí E aí Obrigado.